Caralhinha mais ou menos, tudo beleza com vocês Mas o vídeo aqui no canal não tem esse canal O vídeo de hoje é aquela velha história Se não faz sentido, discorde comigo Não tem nada de mais, apenas a minha opinião de bosta E a minha opinião de bosta do vídeo de hoje é o seguinte Eu vi agora há pouco no Facebook uma matéria Que a NASA está para organizar uma missão espacial Lá para a sonda Para a sonda não, para a Estação Espacial Internacional A ISS E vai enviar uma tripulação só de mulheres Inclusive para fazerem o chamado passeio espacial Que é elas saírem da estação, saírem da nave Irem de um lugar para outro lá e tal E daí eu pensei, cara Tem uma música aí Eu não gosto do gênero Mas impossível não ouvir músicas desse gênero Chamada sertanojo Quando você mora no interior E infelizmente é muito tocado no Brasil Infelizmente não Porque tipo Tem muita gente que gosta Então beleza Para eles é ótimo e tal Então beleza Só que para mim que eu odeio O estilo que me incomoda pra caramba O arranjo, a voz principalmente E as letras A maioria totalmente sem sentido E falando só de dor de cotovelo, de corne E tal Não me agrada nem um pouco Não é uma história que me prende Ainda mais que a maioria das letras São quatro, cinco linhas E um refrão de duas, três linhas E que ficam se repetindo dez vezes Sem sentido nenhum e tudo mais Mas enfim Gosto é gosto Opinião é Cada um tem o seu gosto Cada um gosta de um estilo musical O importante é que tem música pra todo mundo E cada um curta o seu estilo E eu não sacaneio as pessoas Eu não menosprezo, não Desrespeito as pessoas Eu sacaneio o estilo musical Isso daí Estilo musical não é uma pessoa Então se você se sente ofendido Porque alguém sacaneia uma coisa que você gosta Ui, que menino frágil Esse ser que você vive Que é impor só o seu gosto Só a sua verdade sobre os outros Ninguém pode falar mal De alguma coisa que você gosta Que é uma ofensa a você Senhor Todo-Poderoso Ninguém pode falar nada sobre você E seus gostos Então, porra, qual é? Mas enfim Essa notícia Me fez pensar Numas paradas Eu vou compartilhar Com quem estiver assistindo esse vídeo Então assim Eu estou gravando agora Esse finalzinho de 2019 Outubro de 2019 Você que está assistindo esse vídeo Não sei se você está assistindo Ainda nesse mês Daqui a algumas horas Depois que eu lançar Daqui a alguns dias Daqui a alguns anos Sei lá Enfim Bom Qual que é a questão? Estava pensando na lua E na ganância No egoísmo No egocentrismo Do ser humano Como a gente se acha Super superior E tudo mais E por que eu falei A lua? Qual que é a relação De uma coisa com a outra? Tipo, imagina o seguinte Você quando Quando a gente olha Para a lua Falando do caso Da lua cheia Tem aquelas manchas Que uns falam Que é a figura De um santo De São Jorge Matando o dragão Outros falam Que vêem outras figuras E tudo mais Mas a gente consegue ver Que tem aquelas manchas Na superfície da lua E o que são aquelas manchas? Nada mais Falando que as grandes Montanhas Cadeias De montanhas Mais altas E as maiores crateras As crateras Mais profundas E etc E por exemplo Se existisse Um oceano Igual existe Aqui na terra O oceano Aqui na terra A atmosfera Aqui na terra Se existisse na lua Essas partes Mais escuras Que a gente enxerga Seriam os continentes Seria assim O desenho dos continentes Digamos E a parte mais clara Seria onde Teria água Teria o oceano E a lua Seria exatamente Um outro planeta Um pouco menor Que a terra E preso Pelas leis Da gravidade Da Orbital Gravitacional Essas coisas Que existem Lá no universo A lua Seria um planeta Menor Preso Fazendo uma Alça Óbita E volta Seria um planeta Maior Mas não quer dizer Que pertence A terra E tipo A gente parava A pensar Nós colocamos A gente descobre O planeta E o que a gente Descobriu o planeta É a nossa tecnologia Conseguir Uma sonda Conseguir Uma nave Inter-planetária Que saia Do nosso planeta E vá Até um outro Planeta Qualquer Então tipo Isso eu descobri Outro planeta Então Planetas que já existiam Até antes Da existência Do planeta Terra Que a gente sabe Segundo os cientistas Astrônomos Estudiosas Do assunto Falam Que existem Outras galáxias Aí já tem 7, 10, 12 bilhões De anos Planetas que estão Bem mais antigos Que a terra Que tem 4,6 bilhões De anos Estimativamente Pelos cálculos Dos geólogos Astrônomos E todos os cientistas Que estudam Essas áreas De física Física quântica E etc E tal Então tipo Como que a gente Pode ter essa Arrugada de falar Que os planetas São nossos Para a gente Poder dar nome Que a lua É o satélite Natural Porque a lua É nossa A lua é da terra Porque Ela está presa No campo gravitacional Da terra Então ela pertence A uma espécie Uma das espécies De forma de vida Que existe na terra Se torna dona da lua Também Se torna dona De outros planetas Só porque Estão próximos Só porque Conseguiu criar Uma nave Interplanetária Que consegue chegar Nesse planeta Então tipo Não faz sentido Toda essa arrogância Humana Então a gente tem Que pensar um pouco Mais a nossa Semelhança Que todos Somos iguais Somos uma Única espécie De forma de vida Independente Da aparência física De ideologia política De time de futebol De religião De nacionalidade De forma física De sexualidade De orientação sexual E tudo mais Somos uma Única espécie Somos a mesma coisa Todos nós Precisamos Das mesmas coisas Para nascer Para viver E todos morremos Das mesmas formas Então assim A galera Fica muito presa Em conceitos E palavras A palavra Deus Já O ser Super poderoso Que criou tudo E pronto Mas tá Para Deus ter criado Tudo Ele tem que ter Vindo de algum lugar Aí Deus existiu Porque Deus existe Desde que Ele existe Então Pera Que explicação Que é essa Tipo Ele tem que ter Vindo de algum lugar Tem que ter existido Um lugar Um espaço Onde Ele criou Um universo E colocou Um universo Tudo mais Então assim Não que Deus Não exista Mas o que que vem a ser Deus Qual será a realidade De Deus Por exemplo O oxigênio Pode ser o Deus Pode ser considerado Deus Porque ser oxigênio Não existe vida E não só na questão De precisão De oxigênio Na respiração Mas as nossas células Para formar O tecido muscular Para formar O corpo Elas precisam De oxigênio Elas precisam De reações químicas Junto com o oxigênio Para que As nossas células Formem fibras musculares Para que a nossa digestão Aconteça Para que existam Plantas Para que existam Outros animais Então tipo O oxigênio É onipresente Onipotente Então assim Sem oxigênio Não existe nada Sem o carbono Também por exemplo Que é a base química De toda estrutura Que existe Tudo Tudo que existe De palpável Aqui no planeta terra A base química É feita de carbono Então sem carbono Nada Meio próprio planeta Existiria Então assim Temos que Questionar Temos que estudar Temos que pesquisar Temos que juntar O que Um lado fala Com o que o outro fala E não O que o lado fala Contra o que o outro fala Mas Um lado não precisa anular o outro Os dois podem Se unir E ver Os traços Como traçar paralelos Ampliar A cultura Buscar O que o outro fala Mesmo que seja diferente Mesmo que você discorde Mesmo que você não conheça Pergunte Questione Agora quem fica ofendido Em ser questionado Quem se sente desrespeitado Em ser questionado Alguma coisa está errada aí É porque a Verdade A resposta Daquele questionamento Incomoda Atinge De alguma forma Tudo que aquela pessoa Que se sentir incomodada Em ser questionada Sente Pensa Acredita Então Mundo frágil Vestir carapuça E etc Então Está aí o vídeo Como eu disse No começo do vídeo Se não faz sentido Discorde comigo Não tem nada de mais Como eu diria Walter O grande filósofo Sabe aí da antiguidade Eu posso ou não concordar Com uma palavra Do que você diz Mas vou lutar Com todas as forças Para que você tenha Todo o direito De poder dizê-las E isso não pode ser seletivo Porque se for seletivo Você está sendo um ditador Isso é para todo mundo Não é para um só Nem para o grupinho só Com aquele que você se identifica Inclusive Para finalizar Muitas pessoas Cobram Que as pessoas Não tenham empatia Hoje em dia Ou que talvez Não tenham empatia Só que empatia É justamente Você não concordar Você pensar Diferente Você ser diferente Ter característica Diferente de outra pessoa E mesmo assim Conseguir entender O que aquela pessoa Está tentando te dizer O que aquela pessoa Está sentindo O que aquela pessoa Está passando E como poder ajudar Aquela pessoa Isso é ter empatia E empatia seletiva Também não existe Empatia Só por quem tem Características Igual a sua Só porque quem fala Igual ou parecido Com o que você pensa Isso não é empatia Isso é selar o grupinho Fazer panelinho E querer ele ser ditador Querer impor E aquilo ali Que é o certo Que é o melhor Para todo mundo E todo mundo Tem que seguir aquilo Então está aí o vídeo Paz para todos Fui E aí Então, vamos lá.